Sem o seu carinho sofro tanto amor Venha me abraçar com todo o seu calor Essa noite eu quero me envolver Em teus braços quero morrer de felicidade Sem o teu carinho sofro tanto amor Venha me abraçar com todo o seu calor Essa noite eu quero me envolver Em teus braços quero morrer de felicidade Eu, eu, hei de te encontrar Em qualquer lugar Pra comigo ficar amor Mas eu, eu, hei de te encontrar Em qualquer lugar Pra comigo ficar amor Sem o seu carinho sofro tanto amor Venha me abraçar com todo o seu calor Essa noite eu quero me envolver Em teus braços quero morrer de felicidade Sem o teu carinho sofro tanto amor Venha me abraçar com todo o seu calor Essa noite eu quero me envolver Em teus braços quero morrer de felicidade Eu, eu, hei de te encontrar Em qualquer lugar Pra comigo ficar amor Mas eu, eu, hei de te encontrar Em qualquer lugar Pra comigo ficar amor Sem o teu carinho sofro tanto amor Sem o teu carinho sofro tanto amor Venha me abraçar com todo o seu calor Essa noite eu quero me envolver Em teus braços quero morrer de felicidade Em teus braços quero morrer de felicidade Eu, eu, hei de te encontrar Em qualquer lugar Pra comigo ficar amor Mas eu, eu, hei de te encontrar Em qualquer lugar Pra comigo ficar amor Eu, eu, hei de te encontrar Em qualquer lugar Pra comigo ficar amor Eu, eu, hei de te encontrar Eu, eu, hei de te encontrar Obrigado.